Bicho atrás. Ah, não, 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 não... Olha aí, isso. Olha lá, ele vai explodir, ele vai explodir. Toma, na boca. Morri. Não. Pô, o bicho vem pra cima de tu, Limiya. Pronto, vai explodir. Tu engole o bicho, Limiya. Não é brincadeira, cara. Morri. Toma, marreco. Caralho, que espadada que você levou, velho. Morri. Morri. Eu morri na lava, Limiya. Mano, foi Insta, Insta, e eu tá... Nossa. Caralho. Morreu. Se tá ruim pra nós, imagina a Bolivia, velho. Olha só, vamos tentar levar essa roda, cê pode? Daí, numa aqui. Eu fui dançada, velho. Que delícia, garra! Que delícia! Highlight? Ah, cara, eu não vou ficar também perdendo tempo, velho. O cara sabe também que é Tailândia, velho. Olha lá. Tentar marcar num lugar god de Bangkok, tipo, velho. Aqui! Burro! Burro! Burri, burri! Burri, burri! Burri, 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 burri! Burri! Que cara bastante estrada, velho! Ó, ó. Então, três, dois, um... Ué. O que você fez, Liminha? Quebrou... É a magia dos caras que estão quebrando tudo. É, agora é pau. E o pior é que ele vai se curar. Nossa, Liminha. É, eles, não sou eu, não. Ah, Liminha! Que... Eles jogam magia também. Caraca, malandro. Que bom que o cara foi no Meta... Aí, ferrou, né? Ferrou, não tem a mínima ideia. Ah, vai se lascar, rapaz! Vai se lascar! Vai se lascar, rúgula do caramba! Vai se lascar, rúgula do caramba! Sempre te amarei, rei. Sempre te amarei, rei. Isso era alguma coisita ali. Não, é lá, de novo. De novo, mano. De novo, mano. De novo, mano. De novo, mano. Caralho, mano. Teu... Mano, o cara tá literalmente do meu lado! A porra do Jereka tá do meu lado! Do meu lado! Caralho, velho. Morri! Eu tô quase. Tô acompanhando vocês daqui a pouco. Eu tô agrando os bichos de patra. Vou morrer, vou morrer. Mano, a gente vai dar um cacete nesse boss dele. A gente vai dar um cacete. Nossa, é... Tem... Alvin... Alvin uma estrela aqui comigo. Cara, eu não duvido nada. Isso aqui é afundar e acabou, tá ligado? Eu não duvido nada, velho. Eu não duvido nada, velho. Cara... É que se eu tomar um crítico aqui, alguma coisa... Tomamos. Mentira! O escudo, esse escudo de bagre não tá tancando não, rapaziada. Tô bem. Meu irmão e eu faremos um banquete dessa oferenda. No entanto, ainda há trabalho. F, para os seus braços. Nas terras cinzentas. Nuvens escuras ferem o céu e o rei se agita. Em seu leito de brasa. Até hoje você só se envolveu em brigas. Agora você deve se preparar pra guerra. Não, não. Acabou, acabou. Fechei. Eu fechei. Eu fechei. Feche o jogo. Feche o jogo. Se você bota no shopping, Mahomes ou Fallen, quem é mais parado? Mahomes. Terá? Nem fudendo. Mas nem fudendo. Nem sei quem é o Mahomes, Hélio. Mahomes no shopping. Mahomes no shopping, Tigrão. Ou Fallen. Galera, Mahomes no shopping, metrô, tatuapé. Mano, você tá de brincadeira. Não, pode ser, cítico. Para, para o shopping. Para o shopping. Alguém tem que ficar gritando. Olha o Mahomes, olha o Mahomes. Ele tem que estar com as oito de segurança. Alguém tirando foto, tá ligado? Porque não é possível, velho. É que nem as tias muito górdia que estavam trabalhando lá na AM Hill que fizeram tirar foto comigo com o VEV sem nem saber quem era a gente. E eu achar que é o Bruno e Mahomes, velho. É isso? Eu vou almoçar, velho. O coração vai sair. Ankara Messi. Onde é que é Ankara? Ankara Messi, velho. Mas será? Por que? Você acha que é mais o quê? Tá bem afastado. Ankara é capital, né? É bem... Ah, vai se ferrar aí, velho. Você me fez mudar! Mas você é gênis. É, Imperial vem pro 8x3. São legal. Muito boa de encontrar a Tribuna em Rio. Foi ótimo, né? Na fila pra tirar foto com vocês e assistindo a navi. E fizemos a maior resenha esperando o elevador abrir. Foi. Ficamos preocupados achando que você e o BT iam descer juntos. Foi. Tamo junto. Tamo junto. Isso daí não é FIC. Rolou mesmo, né? Eu e o BT não pudemos descer no mesmo elevador. Teve toda essa grande farra, né? Porra, mano. Desculpa aí pelos problemas de primeiro mundo, síndico. Mas eu vou ter que fazer uma denúncia aqui, velho. Opa. Alô, SL, velho. Tá duro o dorme, velho. Aí, o hotel que era a I.M. Hill e o hotel que foi esse ano, velho. Porra, mano. Acostumaram a gente muito mal com os... Mano, o hotel da I.M. Hill do Major e do ano passado era insanidade. E aí, esse ano era um bom hotel, velho. Bom hotel, mas o café é nada demais ali. E o restaurante do hotel também, esse eu posso falar, síndico. Fraco, tá? Rango demorou pra caramba. Chega sem tempero. Pô, carne no ponto errado. Restaurante ruim, tá? É isso. Mas o quarto era ok.